Traga um sentimento Velhas ilusões que me traz o tempo Uma história negra de um maldito amor O homem que eu quis me deixou por outra Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpada porque estava louca Louca de ciúmes, louca de amor As leis da minha terra te deram uma sentença Me deram sem clemência vinte anos de prisão E aqui por entre as graves são longos dias meus Vendo o céu azulado onde se encontra Deus O homem que eu quis me deixou por outra Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpada porque estava louca Louca de ciúmes, louca de amor As leis da minha terra te deram uma sentença Me deram sem clemência vinte anos de prisão E aqui por entre as graves são longos dias meus Vendo o céu azulado onde se encontra Deus Deus Música 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 Música